Música Dois projetos de lei apresentados e aprovados na Assembleia Legislativa para a saúde em Santa Catarina foram sancionados pelo governador do Estado e publicados no Diário Oficial As duas matérias foram apresentadas pelo deputado Sargento Lima do PL que destacou as iniciativas em tribuna durante a sessão ordinária desta terça-feira Um dos textos obriga a notificação do nascimento de crianças com fissura lábio-palatina que é uma abertura resultado do desenvolvimento incompleto do lábio ou do céu da boca A medida vale para hospitais, maternidades e clínicas médicas particulares ou públicas situados em Santa Catarina O objetivo é que estes relatórios de notificação auxiliem no desenvolvimento de políticas públicas voltadas a esta parcela da população Não existe como fazer políticas públicas se você não tem real conhecimento da dimensão do problema A partir de agora no Estado de Santa Catarina, sim, cada criança que nascer com a fissura labial ela é obrigada a ser comunicada para a Secretaria de Estado da Saúde E a partir desses números, sim, que nós vamos poder ampliar o atendimento que em Santa Catarina já é referência no Brasil E nós temos que sim, não só por estar em uma posição confortável, nos acomodarmos nela mas avançar e cada vez oferecer um trabalho melhor, um serviço melhor para esses pacientes A lei também determina a aplicação de multa em caso de descumprimento da regra A outra matéria do parlamentar, que também virou lei, garante aos pacientes com câncer a possibilidade de receber em domicílio os medicamentos antineoplásicos de uso oral contra a doença Nós temos agora a oportunidade de proteger essas pessoas que já estão fragilizadas pelo câncer e também estender essa possibilidade através dos agentes de saúde que já obrigatoriamente deveriam estar visitando essas pessoas E como o remédio já foi prescrito pelo médico não existe o porquê não ser feito em residência, no conforto do lar e na segurança do lar principalmente A lei tem como objetivo facilitar o tratamento da quimioterapia garantindo segurança e proteção dos pacientes oncológicos no risco de contágio de outras doenças As duas leis já estão em vigor em Santa Catarina E aí E aí O que é isso?